Música Ele já tá na televisão desde 88, já fez vários personagens, mas você com certeza conhece ele como o Ben Sola da grande família. Eu converso com o Marcos Oliveira, tudo bem Marcos? Tudo ótimo, tudo bom gente? Música Como é que o Ben Sola chegou até você? Foi através de um convite que eu fizesse essa personagem, que era uma participação. Daí o Ben Sola também foi ficando, ficando, até com o ponto que eu fui contratado pra fazer esses anos todos da grande família. Você é você ou você é dona Eteufina? Claro que sou eu, sou eu, Ben Sola! Tem uma história muito complicada, a mãe dele, que é uma coisa de Norma Bates. É isso, a mãe dele é uma portuguesa possessiva, ele é uma pessoa muito solitária, então ele consegue só conviver legal com a mãe dele. Solta o meu filho, galera! E ele tem que voltar pro estabelecimento. Uma coisa meio psicopática, sei lá o que pode ser, mas o importante é que o Ben Sola tem uma coisa muito passional, é muito romântico e ao mesmo tempo é muito solitário. E a gente vai levando assim a vida. Música E a paixão que o Ben Sola tem pela Neném, isso é verdade? Ele jamais conseguiria fazer nada com a dona Neném, entendeu? Não, foi verdade uma época, mas agora não tem mais esse jogo, já cortaram o jogo, a relação da paixão dele. Mas era uma relação amorosa platônica. No tempo do Lineu pegava, né? Por que o senhor obedecia ao Lineu e não obedece a mim? Como é que foi ter feito personagens assim de não tanta ressonância e de repente pegar um personagem que ficou tão ressonante no país? É um nó. Está muito difícil de eu ter uma continuidade de trabalho como ator, mas eu estou tentando fazer outras coisas. Agora eu estou cantando e eu quero cantar para as pessoas dançarem. O meu show se chama Momentos Dançantes. Eu canto 52 músicas, desde o romântico, o bolero, o samba, balalá, balalá. Só vem guarda e termina com marchinhas de carnaval. É muito melhor ficar no Face to Face que só no Facebook. E a grande família, vai acabar? É isso, isso aqui é o meu grande, a minha grande aflição. Quem sabe somente são eles, a diretoria, eu preciso trabalhar. Ou vendendo coxinha, ou vendendo pastel, ou cantando. Vamos ver como é que vai ficar. Oi galera, sou eu, Marcos Oliveira, o beissola da grande família. Eu quero mandar um beijo para vocês na turma do IAU. Tá bom? A gente se vê por aí. Um grande beijo! Yahoo!